Armarie de roupa Armarie de roupa Armarie de roupa Armarie de roupa Assim 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 Primeiro 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 Troca 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 Favor 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 Dedo 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 Dicionário 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 Escalar 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 Chão 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 Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Armário de roupa Armário de roupa Assim 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 Primeiro 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 Troca Troca Favor 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 Dedo 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 Dicionário Dicionário Espírito Escalar Espírito Corre Malし Chão, chão, avise prévio, avise prévio, até, 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 até. Detach. 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 Que? 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 Legal. 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 Querida. 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 Calma. 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 Diferente. Solitário. 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 Teatro. 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 Deitar Que Que Legal Legal Querida Querida Calma Calma Diferente Diferente Solitário Solitário Aluno Aluno Teatro Teatro Meção 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 Sangue 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 Capaz 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 Juntos 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 Taxi Pausa Pausa Apreciar 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 Remédio 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 Solo 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 Menção Menção Sangue Capaz Capaz Juntos 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 Dentro Dentro Táxi Táxi Pausa Pausa Apreciar Apreciar Remédio Remédio Solo Solo Batata 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 Vezibol 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 Conhecer 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 Preferir 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 Sobre 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 Vezibol 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 Oitavo 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 Boa 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 Espalhar 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 Batata Batata Vesibol Vesibol Conhecer Conhecer Preferir Preferir Sobre Sobre Em dobro Em dobro Flar Flar Oitavo Oitavo Boa Boa Espalhar Espalhar Coragem 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 Araia 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 Esperar 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 Segundo 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 De qualquer forma De qualquer forma. De qualquer forma. De qualquer forma. Construir. 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 Sujeito, 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 faixa de pedestre, faixa de pedestre, poeira, 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 palácio, palácio, palácio. Coragem, coragem, areia, areia. Esperar, esperar, segundo, segundo, de qualquer forma, de qualquer forma. Construir, construir, sujeito, sujeito, faixa de pedestre, faixa de pedestre, poeira, poeira, palácio, palácio, lavanderia, 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 parece, 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 parece Quadra Espirrar 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 Delicioso 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 Causa 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 De várias De várias De várias De várias Guia 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 Vestem 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 Computador 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 Lavanderia Lavanderia Parece Parece Quadra Quadra Espirrar Espirrar Delicioso 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 Causa 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 De várias De várias De várias Guia Guia Vestem 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 Computador Computador Só 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 Vacho 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 Por favor Por favor Por favor Qualquer Coisa Qualquer Coisa Qualquer Coisa Qualquer Coisa Cozinha 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 Registro 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 Precisa 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 Garagem 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 Público 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 Reclamar 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 Só 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 Baixo Baixo Por favor Por favor Por favor Qualquer coisa Qualquer coisa Cozinha Cozinha Registro 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 Precisar 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 Garagem Garagem Público 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 Reclamar 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 Tímido 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 Levantar 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 Arrumado 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 Cega 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 Senhor 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 Ciência 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 Saco 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 Cola 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 O O O O Fume 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 Tímido 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 Levantar Levantar Arrumado Arrumado Segue 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 Senhor Senhor Ciência Ciência Saco 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 Cola Cola O O O Film 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 Chato 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 Trimestre 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 Porquê? Rocha 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 Costa 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 Vanhaer 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 Rachares 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 Porquê? 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 Toam 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 Chato Chato Trimestre 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 Graduado Graduado Porquê? Porquê? Rocha Rocha Costa 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 Banhaer 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 Rachares 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 Porquê? 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 Tor Tor Dor de Cabeça 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 Paz 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 Pesado 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Salve 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 Pegue 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 Lobo 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 Dinossauro 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 Confundir 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 Acidente 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 Dor de cabeça Dor de cabeça Paz Paz Pesado Pesado Duas vezes Salve Salve Pegue Pegue Lobo Lobo Dinossauro Dinossauro Confundir Confundir Acidente Acidente Guarda-chuva 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 Lagoa 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 Discutir 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 Famoso 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 Vela Vela Vida 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 Perigoso 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 Pressa 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 Rosa 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 Castelo 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 Guarda-chuva Guarda-chuva Lagoa Lagoa Discutir Discutir Famoso Famoso Vela 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 Vida 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 Perigoso 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 Pressa Pressa Rosa 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 Castelo 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 Metade 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 Osso 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 Diariamente 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 Espaço 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 pacote 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 perdão 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 estação 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 trabalhos 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 contra 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 por aí 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 metade metade Osso Osso Diariamente Diariamente Espaço Espaço Pacote Perdão Perdão Estação Estação Trabalho Trabalho Contra Contra Por aí Por aí Lenço 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 Ignorar 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 História 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 Manter 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 Silencioso 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 Pertencer 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 Do que? Do que? Do que? Do que é pratica? Prática Aldaia Aldeia Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Lenço Ignorar Ignorar História História Manter Silencioso Silencioso Pertencer 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 Do que? Do que? Prática Prática Aldeia 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 Cussar Arranhão Cussar Arranhão Corrigir 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 Frase 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 Empresa 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 Onze 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 Morto 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 Gravata 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 Campo 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 Corrigir Corrigir Seu 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 Mover 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 Honesto Honesto Frase 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 Empresa 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 Onze 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 Mover Morto tu Marto Morto Morro Morto Morro Fornecem Fornecem Passatempo 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 Ouvir 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 País 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 Pedir Desculpas Pedir Desculpas Pedir Desculpas Pedir Desculpas Língua 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 Muito 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 Nunca 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 Maio 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 Frustrar 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 Fornecem Fornecem Passatempo Passatempo Ouvir Ouvir País País Pedir Desculpas Pedir Desculpas Pedir Desculpas Língua 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 Muito 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 Nunca 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 Maio 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 Frustrar 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 Nós 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 Outro 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 perfeito 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 também 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 mais distante mais distante mais distante mais distante retorna 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 descasca 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 entrada 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 trabalhos 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 ordem 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 nós 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 outro 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 perfeito perfeito furios cheir habe também apontado também Descasca Entrada Entrada Trabalhos Trabalhos Ordem Ordem Respeito 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 Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Tamanho 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 Esqueço 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 Senhorita 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 Passar 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 Favorito 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 Tiro 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 Cronograma 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 Importante 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 Respeito Respeito Alguma coisa Alguma coisa Tamanho Tamanho Esqueço Esqueço Senhorita Senhorita Passar Passar Favorito Favorito Tiro Tiro Cronograma 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 Importante 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 Forma 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 Copa Coba Cronograma Covid alto apesar 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 amendoem 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 criou 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 Criou. Além disso. Além disso. Além disso. Além disso. Próprio. 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 Sem. 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 Ocultar. 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 Forma. Forma. Cópia de. Cópia de. Alto. Alto. Apesar. 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 Amendoem. 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 Criou. Criou. Além disso. Além disso. Próprio. 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 Sem. Ocultar. Ocultar. Sempre. 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 Fio. 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 A maioria. A maioria. A maioria. A maioria. Cutar. 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 Tesouro. 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 Balanço. 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 Grama. 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 Louco. 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 Contagem. 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 Contagem Com fome Com fome Com fome Com fome Sempre Sempre Fio Fio A maioria A maioria Coltar Coltar Tesouro Tesouro Balanço Balanço Grama Grama Louco Louco Contagem Contagem Com fome Com fome Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Trancar 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 Isto 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 Dour 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 Explicar 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 Partida 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 Gastar 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 Movimento 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 Reparar 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 Empurrar 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 Desenho animado Desenho animado Trancar Trancar Isto Isto Dor Dor Explicar Explicar Partida Partida Gastar 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 Movimento 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 Repar 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 Empurrar 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 Estes 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 Estúpido 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 Mordida 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 em breve em breve em breve em breve cuidado 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 hábito 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 confiar em confiar em confiar em confiar em qualquer pessoa qualquer pessoa qualquer pessoa qualquer pessoa lá de fora 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 greve 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 Estes Estes Estúpido Estúpido Mordida Mordida Em breve Em breve Cuidado Cuidado Hábito Hábito Confiar em Confiar em Confiar em Qualquer pessoa Qualquer pessoa Lado fora Lado fora Greve Greve Dormir 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 Qualquer 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 Linha linha pista emprestar 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 oceano 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 cotundente 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 exposição 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 par 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 encontrar 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 Dormir Dormir Qualquer Qualquer Linha Linha Lista Lista Emprestar Emprestar Oceano Oceano Contundência Contundente Contundente Exposição Exposição Par Par Encontrar Encontrar Maneira 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 Passado 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 Dinheiro 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 Maio 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 Golpe De praia De praia De praia De praia Ensolearado 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 Doce 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 Mociaria 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 Unha 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 Maneira Maneira Passado Passado Dinheiro Dinheiro Meio Meio Golpe Golpe De praia De praia Ensolearado Ensolearado Doce 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 Mociaria 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 Unha Unha Puxar 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 Ambulância 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 Introduzir 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 Décima Primeira Décima Primeira Décima Primeira Décima Primeira Casar 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 chateado 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 vários 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 da 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 continuar 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 quarto 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 puxar ambulância ambulância introduzir introduzir décima décima primeira décima primeira casar casar chateado 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 vários 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 da da continuar 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 Quarto 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 Academia 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 Tornar-se 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 Óleo 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 Caverna 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 Rico 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 Objetivo 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 Milagre 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 Já 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 Espero Espero Esperou Espero Me Círculo 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 Academia Academia Tornar-se Tornar-se Óleo Óleo Caverna Caverna Rico Rico Objetivo Objetivo Milagre Milagre Já Já Espero Espero Círculo 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 Problema 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 Círculo 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 Tal 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 Piloto 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 Permitir 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 Varres 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 Revisão 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 Cenário 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 Tradicional 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 Crescer Crescer Problema Problema Grosseiro Grosseiro Tal Tal Piloto Permitir 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 Varres 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 Revisão Revisão Cenário 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 Tradicional 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 Museu 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 Aceita 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 Significar Amigáveis 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 Penso 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 Atrás 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 Nervoso 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 Bastante 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 Máquina 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 Museu 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 Aceita Aceita Significar 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 Amigáveis 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 Penso Penso Ganho 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 Atrás 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 Nervoso Nervoso Bastante 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 Máquina 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 Rápido 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 Presente 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 Corrida 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 Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Barato 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 Fanha 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 Falha Capitão 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 Basquetebol 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 Moderno 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 Milhares 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 Rápido Rápido Presente 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 Corrida 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 Dor 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 Estômago Dor Estômago Dor Estômago Barato 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 Falha 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 Capitão 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 Basquetebol 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 Moderno 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 Valor Melhares 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 Chinês 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 Jornal 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 Terrível 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 Universidade 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 Devo 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 Juntz 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 Confortável 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 Bravo 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 Acordado Acordado Chinês 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 Jornal 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 Terrível 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 Universidade Universidade Devo Devo Junte-se Junte-se Estante Estante Confortável Confortável Bravo Bravo Aventura 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Tontes 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 Aranha 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 Cava 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 Nava 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 Vizinho 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 Martelo 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 Através 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 Ódio 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 Aventura 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 O suficiente Suficiente Aventura O suficiente Tontes 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 Aranha 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 Cava 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 Cava. Nava. Nava. Vizinho. Vizinho. Martelo. Martelo. Através. Através. Ódio. Ódio. Ler. 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 Desenhar. 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 Seis tu. Seis tu. Seis tu. Seis tu. Difícil. 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 Caminhava. 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 Tosse. 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 Minguem. 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 Recusar. 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 Cansado. 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 Helicóptero. 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 Ler. Ler. Desenhar. Desenhar. Sexto. Sexto. Difícil. Difícil. Caminhava. Caminhava. Tosse. Tosse. Ninguém. Ninguém. Recusar. Recusar. Cansado. Cansado. Helicóptero. Helicóptero. Diligente. 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 Leveres. 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 Assustado. 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 Viagem. 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 IC. 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 C medo, 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 retinho, retinho, retinho. Gatinho, desejo, 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 casal, 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 pedir emprestado, pedir emprestado, pedir emprestado, pedir emprestado, Asustado, diligente, diligente, uma vez, uma vez, assustado, assustado, viagem, e se, e se, medo, medo, gatinho, gatinho, desejo, desejo, casal, casal, pedir emprestado, pedir emprestado, classe, 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 durante, 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 março, 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 rapidamente, 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 lago, 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 sétimo, 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 útil, 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 desde há desde há desde há desde há claramente 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 entrar 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 classe classe durante 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 março março rapidamente 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 lago 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 sétimo 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 útil útil desde há desde há claramente 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 entrar entrar ensinar 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 Vendar 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 Privado 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 Excitar 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 Sentar 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 Encontro 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 Entre 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 Amarbo 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 Deixei 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 Estranjairo-me 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 Ensinar Ensinar Venda Venda Privado Privado Excitar Excitar Sentar 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 Encontro Encontro Entre Entre Amargo Amargo Deixei Deixei Estrangeiro Estrangeiro Friado 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 Pensar 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 GOSTO 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 FEBRE 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 GRANDE 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 POR SORTE POR SORTE POR SORTE PENT 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 LANÇAR 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 CEDO 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 COMPARCER 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 FRIADO FRIADO PENSAR PENSAR GOSTO GOSTO FEBRE FEBRE GRANDE 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 POR SORTE PENTE PENTE LANÇAR LANÇAR CEDO CEDO COMPARCER COMPARCER FACULDAD 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 LADRAU LADRAU Ladra-o Ladra-o Parabens 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 Medida 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 Servir 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 Envergonhado 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 Estilista 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 Cidade 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 Algum lugar 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 DEV FACULDAD FACULDAD LÁDRA-O LÁDRA-O PARABANCE PARABANCE A MEDIDA SERVIR SERVIR ENVERGONHAVO ENVERGONHAVO ESTILISTA ESTILISTA CIDADE CIDADE ALGUM LUGAR ALGUM LUGAR DEV DEV CLEIGHTA 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 GRAU GRAU PRÉMIUM 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 CELVA 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 PEÇA 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 CELVA 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 CHEDREZ 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 DIFERENÇA 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 Dividir 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 Colheita Colheita Grau Grau Prêmio Prêmio Selva Selva Peça Peça Parulhento Parulhento Croa Croa Xadrez 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 Diferença Diferença Dividir Dividir Momento 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 Gritar 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 Seco 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 Oposto 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 Mercado 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 Maravilha 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 Brilho 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 Geleia 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 Escolher 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 Erro 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 Momento Momento Gritar Gritar Século Século Oposto Oposto Mercado Mercado Maravilha Maravilha Brilho Brilho Geleia 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 Escolher 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 Erro Erro R Restejar 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 Sol Leva 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 escapar escapar salgava preencher 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 sombrio 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 poderia 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 banho 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 jovem 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 estranho 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 rastejar leva leva escapar escapar salgava 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 preencher preencher sombrio sombrio do 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 Poderia Banho Banho Jovem Jovem Estranho Estranho Recioso Geral 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 Conter 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 Expressar Expressar Machucar 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 Mau 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 Pasta dentes Pasta dentes Pasta dentes Pasta dentes Pasta dentes Magnético 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 Discurso 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 Recioso Recioso Geral Geral Conter Conter Concertar Expresar 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 Machucar Machucar Mau Mau Pasta de dentes Pasta de dentes Magnético Magnético Discurso 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 Somente 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 Frequentemente 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 Suave Bonha Pessoa Valioso Abraço 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 Compartilhar 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 Certo 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Frequentemente Suave Suave Bolha Bolha Pessoa 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 Valioso Abraço Valioso Abraço 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 Compartilhar 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 Certo 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 Lidar com Lidar com Lidar com Ilha 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 Dmitz 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 Acreditam 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 Qual 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 Mesa 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 Preguiçoso Preguiçoso Perguiçoso Preguiçoso, preguiçoso, contar, 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 poema, 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 acima, 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 restaurar, 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 ilha, ilha, limite, acreditam, acreditam, qual, qual, mesa, mesa, preguiçoso, preguiçoso, contar, 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 poema, poema, acima, acima, restaurar, 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 lágrima, 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 brilhante, 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 mentz, 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 Placa 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 Cola 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 Criança 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Compreendo 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 Sete 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 Quer 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 Lágrima Lágrima Brilhante Mente Mente Placa Placa Cola Criança Criança Com um ouro Com um ouro Compreendo Compreendo Sete Sete Quer Quer Quadrinho 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 Inteligente 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 Engenheiro 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 Ambos Embos 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Pote 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 Azidar 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 Pared 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 Globo 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 Quadrinho 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 Inteligente Inteligente Engenheiro Engenheiro Ambos 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 Pote Azidar Azidar Pared Pared Globo Globo Culpa 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 Interessante 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 Olavo 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 Negrau 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 Degrau Vai 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 Ainda Ainda Agência Agência dos Correios Ficar de Pé 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 Pervo 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 Interessante Interessante Ao lado Ao lado Negrau Negrau Vai Vai Ainda Ainda Agência dos Correios Agência dos Correios Ficar de pé Ficar de pé Perdoar Perdoar Ruse Ruse Ficar de pé Ficar de pé